Pega a visão, aprendi uma técnica e vou ensinar pra vocês. Vocês sabem que faz o que? Seis meses que eu estou solteira. E eu estou reaprendendo a ser solteira. Porque, tipo assim, eu fui solteira a vida inteira e aí do nada eu fiquei um ano e meio namorando. E aí eu desenvolvi uma técnica pra você ficar de novo com a pessoa que você ficou. E talvez você esteja um pouco emocionado e quer ficar de novo. E aí você vai conseguir fazer com que a pessoa lembre de você e queira te ver de novo. Muito simples! Por isso, primeiro passo, você vai seguir a pessoa no Instagram e eu espero que ela te siga de volta. Segundo passo, você tem que torcer pra pessoa postar stories. Se essa pessoa postar stories, o que você vai fazer? Responder. Qualquer nerda, não precisa dar em cima, você pode responder falando qualquer coisa. Por quê, meus amores? A bimbim que é especialista no algoritmo no Instagram sabe que... Quando você responde stories de alguém, o Instagram entende que você gosta daquela pessoa e tá interagindo com ela. E do mesmo jeito que ela te responde, o Instagram dela vai achar que ela gosta de você e que quer ver coisas suas. Então ela vai colocar os seus stories ali em primeiro lugar. Pra isso, você tem que responder várias vezes os stories da pessoa, tá? Aí acabou, o seu stories vai ficar ali no topo, você tem que postar stories pra aparecer ali. E aí é marcha, é só você postar você fazendo as suas coisas no seu dia a dia, o que você gosta de fazer, mostrar que você é uma pessoa interessante. E o Instagram sempre vai colocar seus stories em primeiro ali na pessoa. Aí, ela sempre vai lembrar de você e se ela gostou de ficar com você, ela vai lembrar de te chamar pra outro rolê. Claro, é uma técnica indireta, pra você que não quer ser direto é o ponto de falar, vamos sair, vamos dar um rolê e tomar um fora. Entendeu? Aquece o terreno primeiro. Não que eu aplique isso, entendeu? Mas funciona. Não, 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 não.